Acabei de tirar em casa, Atlético Paranaense e Palmeiras, primeiro jogo aí da Semi, Libertadores, minha torcida, claro, vai ser pra onde o Pablo tá, tá no Atlético, então é torcida pro Atlético, furacão, hoje tem que dar furacão, tem que ser um furacão, né, nesse jogo, tem que dar bom, ai Gi, não adianta, você, é, eu sei, eu sei que eu sempre tento secar o Palmeiras, nunca consigo, tanto que só dá ruim, Gi tem várias estratégias, não funciona, mas vamos tentar, né, mais uma vez, vamos torcer aí pro Atlético Paranaense, não sei nem se o Pablo tá jogando, mas eu não vi a escalação e cheguei correndo, cheguei pra gravar o vídeo pra vocês, o React, e quero trazer também dos outros jogos até chegar na final, e Sul-Americana a mesma coisa, vai ter Sul-Americana, São Paulo, quinta-feira contra o Atlético e o Inns, lá em Goiás, vou trazer o React e as redes sociais de Ponto Helena, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve aqui pra não perder nenhum React, nenhum vídeo, nem nada, e eu também quero trazer outros vídeos, tá, Fute Fanatics, voltar com quadros, sei que vocês gostam, então é isso, bora pro jogo, tá a maior tela de futebol europeu, eu não sei se é a qualidade da câmera, da posição, mas tá parecendo um futebol europeu, então é isso, bora pro jogo, bora pro React, e 1x0 Atlético, e 1x0 Atlético, fala aí pai, quanto fez no jogo, crava? 2x1 Atlético, mano, eu ia falar também, sabia? 2x1, mas eu falei 1x0, só pra ficar diferente, então é isso, bora. Ai, que defesa, milagrosa, o Jean André não pegava, o Jean André não pegava essa bola aí, vai, 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 gol, gol, nossa, ó a bola voando, tá vendo? 1x0 Atlético, Paranaense, lotado, foi um belo gol, viu? E o Atlético tá bem, o Atlético tá bem. Mas Palmeiras ganha, acho. Palmeiras ganha? Tá maluca? Tá maluca, Palmeiras ganha? Palmeiras não vai ganhar, ninguém tá errando, Palmeiras não ganha, esse jogo Palmeiras não ganha. Ah, como você sabe? Olha, olha, gol, assominou, ah pai, foi um belo gol, pai, 1x0, 1x0, 1x0. Ele me lembrou o Nicão, quando o Nicão tava aí, ele fazia gol nesse estilo aí. Aí vem pro São Paulo, joga um jogo, aí fica na DM 10 anos, aí ele volta, joga dois minutos, aí volta pra DM. É verdade. Ai, gol. 1x0. O Cone é folgado, ó. Uma pausa aqui, ó, 42 minutos, enquanto o jogo rola, meu pai comendo coxinha, coxinha, e eu acabei de chegar na academia, quando começou o jogo, sofri, fiz cardio, todos os dias sem errar, e sendo tentado por isso daqui. Gordura, no óleo, frito, delicinha. Fico só olhando e comendo arroz, sejão e carne. É? É nóis que é nóis. E frango também, carne e frango. Tô comendo frango. É, mas você tá comendo frango com farinha, óleo. Fim do primeiro tempo, 1x0 do Atlético Paranaense, não tem nem o que falar, ó, eles dominaram a partida. Mas eu acho que assim, ó, o Palmeiras é um time que eles reagem. Ó, eles não reagiram no primeiro tempo, capazes que no segundo. Se não reagir, vai tomar o segundo gol, tá? E ficar 2x0. Mas se for pra reagir aí, eu acho que o Palmeiras não ganha esse jogo. Não ganha. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. É o Palmeiras na Libertadores. Pô, os caras têm um histórico incrível, né? Não tem como negar. Então vamos continuar acompanhando aí. Segundo tempo eu volto. E meu insta é g.elena. Aproveita e corre lá. Bora. Nossa, olha a merda que ele fez. A merda que ele fez. Nossa, ele empurrou a bola com a mão. O Dudu não pegava a bola, ele fez assim, ó. Mas isso é óbvio, né, meu filho? Você meteu essa na Libertadores ainda. Não, não pode, não vou brincar não. Quem foi expulso, do Atlético? É, ele passou a bola com a mão. Olha o Pablo. Você viu? Nossa. Queria tanto que ele fizesse gol. Tá muito que o Pablo marcasse um golzinho, coitado. Fim do jogo, 1x0. Quem acertou com o placar? Mais uma vez. Né? É. Falei, Palmeiras... Mano, o Atlético pressionou desde o começo. Jogou bem o jogo inteiro. Claro que no final o Palmeiras tentou reagir da melhor forma possível. Chegou algumas vezes ali no gol. O Bento, eu achei ele um ótimo goleiro. Na minha opinião, esses últimos goleiros do Atlético, sensacionais. Tanto que o Santos, né? Foi pro Flamengo. Um baita goleirão. E o Bento também é um baita goleiro. O Everton, meu, fez uma defesa ali que era pra ser uns 2x0 esse jogo, né? Fez umas defesas boas. Mas foi um jogo mais estudado, mais equilibrado. Claro que o Atlético em casa, com a maior torcida e tal, conseguiu ganhar o jogo. Levar essa, levar vantagem de um gol, né? Pro Orleans Park. Faz toda a diferença. Mas sabemos que não justifica tanta coisa assim. Tanto que Palmeiras lá no Paulistão, quando o São Paulo ganhou de 3x1, Palmeiras foi lá, fez a virada de 4x0. Vocês já sabem disso. Então, tudo pode acontecer, é, Libertadores, mas foi um bom jogo. É difícil jogar contra o Palmeiras, tá? É bem difícil. E o Atlético jogou esses jogos agora contra o Flamengo. Então, assim, são equipes difíceis de jogar. Perdeu, inclusive. Mas ganhou agora do Palmeiras. Então, tá uma equipe que tá crescendo muito no campeonato. Aqui é Libertadores, mas somando tudo, né? Tá bem. E o Filipão deu um nó aí no Portuga, né? No Abel. O Filipão conhece Palmeiras, né? Jogou, foi técnico. Vem pra caramba. E hoje do Atlético. Bom jogo, tá? Bom jogo, mas eu quero ver esse jogo de volta. Que vai ser. É, valeu. Uma baita vitória. Então, minhas redes sociais de Pontelena. Amanhã tem jogo também da Libertadores. E também quinta-feira sul-americano. Que, na minha opinião, muito melhor do que Libertadores, né? São Paulo tá na sul. É. Ó o Pablo. Ai, meu Deus do céu. Então, esse é o vídeo de hoje. Tudo que eu falei. Tá vendo? Tudo que eu falei. É isso. Beijos. Fui. Palmeiras quase, quase marcou no final. Mas não marcou. Vamos ver o próximo jogo. Então, se inscreve. Fui. Fui. Tchau, tchau, tchau. Fui. 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 Tchau.